Dá a fim de assistir o Campeonato Brasileiro, Libertadores, Champions, tudo isso e muito mais. Na tua Smart TV ou no teu smartphone, entre em contato com o primeiro link na descrição ou com esse número que está aí na tela, tá ok? Futebol, tudo em HD, filme, série, é muito bom com preço mínimo. Aí sim, hein? Pra você ligado aqui no Esporte Interativo na TNT, pra você ligado no AI Plus. Essa chuva, ela vai deixar o jogo ainda mais emocionante e difícil, principalmente pros goleiros, né Bess? Ah, sem nenhuma dúvida, os goleiros têm que ter aquela concentração, não podem querer segurar qualquer bola. Dessa hora o soco é importante, porque chove e chove forte. E embora estivesse chovendo menos, tá chovendo aí sem parar há mais de uma hora, né André? Você que tá acompanhando o Esporte Interativo em todo o Brasil, seja bem-vindo a esse maravilhoso estádio. O jogo vai ser realizado no estádio do Mineirão, estádio maravilhoso, gramado perfeito. A bola já tá prontinha aí, pra ser chutada de um lado pra outro. A Leia Oliveira que vai tá comigo aqui na cabine de transmissão da TNT. E nós temos o nosso outro comentarista. Mauro Betting, hoje vai trabalhar no gramado, bem pertinho dos jogadores, bem pertinho aí dos atletas. Abre do árbitro aí, sim, hein? Bola, vamos para os primeiros 45 minutos de jogo. Conseguiu tomar a bola limpa. Arthur! Parece que eles vão jogar pela famosa uma bola. E olhe lá, hein? Todas elas são do aniversário, o time todo atrás. Deu um tapa. Tomei velocidade. Arthur! O que adianta ficar com a bola aqui na direita? Tomei a jogada individual. Vai pra jogada de fundo. Tomou nele. O que adianta ficar com a bola sem o mínimo de objetividade? Olha que boa! Arthur! Pé direito, deu o tapa. Levanta. Vai pintar! E ele perdeu o gol. 40, já passamos. Cruzamento. Arthur! Arthur! Toma a bola. Tem que ir para o tempo, para o tempo, para o tempo. Uma ótima atuação coletiva e tática do time. Não deu a menor chance para a adversária. O Cruzeiro jogou melhor no primeiro tempo, mas é aquela coisa, né? O que é o futebol, tem esse pequeno detalhe, que é o gol. Faltou isso contigo. Só esse pequeno detalhe. O que é o jogador direitinho? Arthur! Cruzamento com muita força! Olha que bola, rapaz! Olha que bola, rapaz! Vamos ver a velocidade para sair nesse contra-golpe. O que é o jogador aqui? Onde é o jogador? Pé direito? Robô! Arthur! Vai despachar essa bola para o campo da marca. Toma do pico, para frente. Grande fita! Vem o Bambu! Ele tá ligado, tá ligado pra interação com a galera. Que duplo, hein? Vitor, Sérgio Rodrigues, Ale Oliveira. Voltando com a sua participação junto com a gente. Ele mandou bem pro gol. Pô, a questão é que o goleiro tava melhor do que ele no lance. Bora pra frente. Aí que é uma boa. Aí que é uma boa pra ele! Escanteio! Cobrança curta ali. Cruzado! Desvio! Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar a zaga, pode se complicar na massa. Ele tomou habilidão desde a mamadeira, né? E não sente nenhum tipo de jogo. Vem sim, bora pro campo no ataque! Vai pra jogada de fundo! Vai pra jogada de fundo! O que é por Angeles? É por Deus! Abertura Que sequência, que troca de passos O adversário só não bateu palma porque ficava feio E um golaço do Cruzeiro Correta alteração O cara tava um peso morto, o demais é que saí Quem precisa avisar que tá acabando o jogo Não dá pra ficar perdido bola boba assim lá na frente Bruno Silva Olha que bola, rapaz Não há tempo pra mais nada Elementos Passos o atro Fim de jogo É aquela coisa que nós, comentaristas, adoramos falar Abre pelos cantos, pelas pontas O que eu tenho pra fazer isso Esse time que sabe jogar aberto Eles sabem jogar assim